Parabéns, Aécio, muito obrigado pela parceria, pelo irmão que você é, que fica essa semente muito forte da sua história em Minas, e agora virão outros voos. E com certeza, meu irmão, estarei com você e com o povo de Minas. Pois é, eu queria deixar um abraço forte para o Aécio, que a trajetória dele seja sempre bem sucedida, como vem sendo, que ele continue esse cara bacana, político importante, sério, e amigo dos amigos. Um abraço.